Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Pra isso, só tá dando um clique neste link onde eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a muitas questões comentadas, resolução passo a passo, reportagem de contabilidade, enfim. Muita coisa interessante aí pra quem tem interesse na área contábil e pra quem quer se dar bem no exame de suficiência. Hoje o Atlético Mineiro foi campeão, acaba de ser campeão, inclusive. Como tem muitos mineiros que estão acompanhando o canal, eu vou dar aí os parabéns pro Atlético, apesar de eu ser corintiano, né? Parabéns pelo título. E nessa noite fria aí, vão estar resolvendo mais uma outra questão antes de dormir. No caso de hoje, vão estar resolvendo aí a questão número 23. Questão número 23, que é lá na primeira prova, lá do ano de 2012. O assunto é análise das demonstrações financeiras. Então, apesar do frio, apesar das dificuldades, vão estar resolvendo ela juntos pra se dar bem lá na frente. Né? Então vamos lá. Uma sociedade empresária apresentou o seguinte balanço patrimonial de 2011 e 2010. Então aqui ele já te dá um balanço pronto, do ano de 2011 e 2010, totalmente prontinho. E ele pergunta, em relação à evolução dos índices de liquidez para o período considerado, assinale a opção correta. Aí na alternativa A, ele pergunta aqui sobre os índices de liquidez seca, o corrente imediata, né? Se ele melhorou, ele fala que melhorou, temos aqui a alternativa B, a C e a letra D, né? Como sempre, quatro alternativas, tem que estar analisando aí a alternativa correta. Mas em todas as quatro alternativas, ele pergunta aí sobre a liquidez seca, a liquidez corrente e a liquidez imediata. Como que a gente resolve essa questão? A gente tem que estar conhecendo a fórmula desses três índices. Então eu vou estar colocando a fórmula aqui, você anota aí no seu caderno, anota no computador, e depois já memoriza para quando chegar na prova, estar aí com ela na cabeça e estar pegando esse tipo de questão e passando aí com facilidade. A primeira fórmula, então, que a gente tem que estar sabendo para resolver esse tipo de questão, de análise das demonstrações financeiras ou a famosa análise de balanços, é o seguinte. Fórmula 1, liquidez seca. O que é a liquidez seca? Ela é o grupo ativo circulante menos estoques, dividido por passivo circulante. Repetindo, como calcula liquidez seca? É essa fórmula aqui, ativo circulante menos estoques, dividido por passivo circulante. Então essa fórmula é muito importante estar conhecendo. A segunda fórmula mais usada para análise das demonstrações financeiras é a da liquidez corrente. Liquidez corrente é o quê? Ativo circulante dividido por passivo circulante. Repetindo, fórmula da liquidez corrente, ativo circulante dividido por passivo circulante. E a terceira fórmula mais usada para análise das demonstrações financeiras é a da liquidez imediata, que é o disponível dividido por passivo circulante. Repetindo, fórmula da liquidez imediata é o disponível dividido por passivo circulante. Então, com essas três formas na cabeça, vamos estar resolvendo a questão juntos. Para estar facilitando aí, eu coloquei aqui no Excel a questão já pronta. Do lado esquerdo temos aqui o enunciado da questão, certinho. E do lado direito eu pus aqui a solução já pronta. Então a gente vai estar analisando, vou estar mostrando o que foi feito. Depois você pode estar repetindo aí em casa, no seu caderno ou no seu computador. Lembrando que no exame de suficiência você só pode usar o papel, lápis, borracha, caneta e calculador. Mais nada. Aqui como é para fins de estudo, eu estou usando o Excel. Fica mais fácil. Então, se você não está enxergando direito, peço que você aumente a resolução do vídeo. Coloque aí em uma resolução maior. O vídeo está até disponível em HD no YouTube. Vai demorar um pouco para carregar. Mas você vai enxergar com muita nitidez o que foi feito aqui. Então a primeira coisa que a gente fez foi aplicar a fórmula da liquidez seca. Que é o ativo circulante menos estoques dividido por passivo circulante. Então, no ano de 2010, o que foi feito aqui? A gente pegou aqui o valor do ativo circulante, que é de 12.300 no ano de 2010. Menos os estoques de 2010, que é no valor de 1.800. E pegou no final e dividiu por 9.000. 9.000 é o valor do passivo circulante do ano de 2010. Então, feito assim, feito esse cálculo, chegamos aqui no índice de 1,17. Você pode estar conferindo em casa, tem que dar esse valor aqui. Em 2011 é a mesma coisa. Você vai pegar ali o valor de 12.500, que é o correspondente ao ativo circulante, menos os estoques do ano de 2011. Os estoques do ano de 2011, que é no valor de 5.200. Dividido por 7.500, que é o valor dos passivos circulantes do ano de 2011. Então, feito esse cálculo, vamos chegar aí no valor de 0,97. Então, você pode ver que em 2010, tínhamos um índice de 1,17. Ele caiu para 0,97. Então, a liquidez corrente é inferior. Ela diminuiu, no caso. O segundo índice que a gente está calculando é a liquidez corrente. A liquidez corrente, a fórmula está aqui. É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, no ano de 2010, a gente pegou aqui o valor do ativo circulante de 2010, no valor de 12.300, e dividiu por 9.000, que é o valor do passivo circulante de 2010. Então, 12.300 dividido por 9.000, chegamos no índice de 1,37. Em 2011, o mesmo procedimento. Você vai pegar aqui o ativo circulante de 2011, no valor de 12.500, e dividir pelo passivo circulante de 2011, no valor de 7.500. Vamos chegar aí no valor de 1,67. Então, você vai reparar que em 2010, o valor estava em 1,37, o índice. E no ano de 2011, ele aumentou para 1,67. Logo, ele foi superior, ele aumentou. Então, a liquidez corrente foi superior. E o último índice, para estar se calculando, é o da liquidez imediata, que é a disponibilidade dividida pelo passivo circulante. Então, é o mesmo cálculo. Você vai pegar aqui no ano de 2010, vai ver o que é disponibilidade. No caso, aqui temos o valor de 1.200, no ano de 2010, disponibilidade, que é justamente o caixa. Então, você tem que estar interpretando a questão. É muito comum eles colocarem aqui duplicados a receber para te induzir a errar a questão. Lembrando que duplicados a receber não é uma coisa que você tem disponível. Você ainda vai receber lá na frente. Ou não, se o cliente, de repente, não te paga, você pode até não receber. Então, disponibilidade, nesse caso aqui, vai ser o caixa. Se tivesse a conta banco, você colocaria também junto com o banco. Afinal, banco, conta corrente, é como se fosse dinheiro. Você vai lá e saca o que você quiser. É uma disponibilidade em dinheiro. Nesse caso, nesse exercício, só temos a conta caixa. Você não vai usar a conta duplicados a receber como disponibilidade. Então, vai ser o quê? Disponibilidades, que seria o caixa no valor de 1.200, dividido por 9.000, que é o passivo circulante ali do ano de 2010. Do ano de 2010. Então, 1.200 dividido por 9.000, vamos chegar no índice aqui de liquidez imediata de 0,13. No ano de 2011, é a mesma coisa. Você vai pegar o caixa do ano de 2011, no valor de 2.500, que é a disponibilidade, e dividir pelo passivo circulante de 7.500. De 2011. 7.500. Vamos chegar aqui no índice de 0,33. Então, você vai reparar que no ano de 2010, nosso índice de liquidez imediata era de 0,13. E agora, ele aumentou para 0,33. Então, ele foi superior. Sendo assim, agora a gente tem que estar interpretando a questão. No caso da letra A, ele fala que os índices de liquidez seca, corrente imediata, apurados em 2011, foram superiores ao apurado em 2010. Ele fala que são todos superiores. É mentira, porque os de liquidez seca foram inferiores. Então, você já elimina a letra A. Aí, na letra B. Os índices de liquidez seca, corrente imediata, apurados, foram inferiores ao apurado. Não, aí já está errado, porque ele fala que tudo foi inferior. E temos dois índices superiores aqui. Que foi o liquidez corrente e o liquidez imediata. Ele foi superior em relação ao ano anterior. Então, já está errada a letra B também, por causa disso. Aí, na letra C. Os índices de liquidez imediata e liquidez corrente foram piores em relação ao ano anterior. Está errada aqui a questão também. Você já pode pular. E vamos ver a letra D agora. Os índices de liquidez imediata e liquidez corrente foram melhores em relação ao ano anterior. Então, liquidez imediata e liquidez corrente foram superior ao ano anterior. Então, ele foi melhor. Certo. Está correto até aqui. Em relação ao ano anterior. Mas os índices de liquidez seca apresentaram uma piora. Aí, se você olhar aqui, liquidez seca foi inferior. Ele de 1,17 para 0,97. Aí, teve uma piora sim. Portanto, se você interpretar, que a gente fez os cálculos aqui, é a letra D de dado. A alternativa correta é a letra D de dado. Então, gabareto D. Eu perguntei. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês enviem um e-mail para o contabilidadetv, arroba hotmail.com. Vou estar tendo o maior prazer em respondê-las. Também eu peço que vocês cliquem aqui neste link, onde estou passando o mouse agora. Neste link aqui, onde estou passando o mouse. Para estar se inscrevendo no canal. Com apenas um clique, você vai ter acesso a várias questões comentadas. Muita coisa interessante, material gratuito. Para estar estudando para o exame de suficiência. Divulguem o canal, se possível. Para os seus amigos. Para eles também estarem se dando bem na prova. Vamos estar aí juntos, atingindo esse objetivo que é passar no exame de suficiência, virar contador e decolar aí na vida. Muito obrigado a quem assiste o vídeo. E até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu!